E é isso aí galerinha do Ben Wesley do canal Achei na Feira com mais um vídeo exclusivo para vocês aqui direto da Feira de Caruaru do Parque 18 de Maio aqui do setor Fundac, diretamente da Quadracer Rua 28 para te mostrar aí artigos para beber aqui direto de Kelly Baby aqui na Feira Fundac, então vem comigo, vem conhecer aqui o banco de Kelly para saber onde comprar os seus produtos de qualidade e no preço exclusivo aqui da Feira de Caruaru, espero que vocês gostem do vídeo, vem comigo, não esquece de já ir deixando o like de curtir aí o nosso trabalho e de compartilhar para que chegue a mais pessoas, a gente vai mostrar para vocês aqui artigos de beber diretamente de Kelly Baby, então vem comigo, vem conhecer o banco, vem conhecer a Feira de Caruaru, chega para cá E é isso galerinha do Ben, continuando aqui, mostrando para vocês o banco aqui de Kelly Baby, diretamente da Quadracer Rua 28 na Feira Fundac então vem para cá, bora saber os preços, estamos aqui com a proprietária, quanto é que está custando esse kitzinho aqui? 160, 4 peças 160, 4 peças 3 peças, 120 3 peças, 120 155, 4 peças 155, 4 peças esse com a de costa, 4 peças, 160 4 peças, 160 105 por 5 peças 105 por 5 peças esse aqui é o Ninho de Trança, né, que é aquele becinho portátil, quanto é que está custando ele? 100 reais 100 reais 100 para menino, olha aí direitinho vem com a almofadinha ali dentro bem trabalhado bem trabalhado, também vem com a almofadinha ali, ó olha que bonito aqui, ó, o tecido 50 reais 2 peças 50 reais 2 peças também também aí tem os ursinhos mesmo preço aqui também? é os ursinhos 55 são 3 peças, não é isso? tá pra ver aqui também são 3 esse aqui também, mesmo preço isso aqui são os ursinhos dos nichos, né? 55 3 3 peças kit preço 110 reais 2 peças americano qualquer um deles? qualquer um gente, 110 reais kit preço americano quantas peças? 10 10 peças vou chegar um pouquinho mais próximo para que vocês possam ver direito vou subir aqui para que vocês vejam direitinho voltamos aqui, kit preço americano 110 reais 110 reais esse que vocês acabaram de ver aqui tem um sapatinho quanto esse kit tinha? 12 12 reais recém-nascido esse outro kit 12 qualquer peça é 12 aqui? não tem kit variado ah, tá variado, né? 6 a meiazinha 10 10 6 20 reais o kit de pá de luva meia e a touquinha aí tem os almofadas vamos lá kit almofada de amamentar de amamentar quanto? 40 reais 40 reais se eu chegar perto vocês verem as cores direitinho e mais distante essa aqui está só e agora são os dois portátil são 50 reais e tem esse aqui pronto eu vou mostrar aqui agora esse aqui é o becinho portátil esse é o comum esse aqui é de quanto, Kelly? esse está de 80 oitenta de calvinha 80 reais ele tem uma madeira aqui, ó fica rígido tá vendo? fica rígido esse aqui é o portátil que droga esse aqui não tem a madeira ele é dobrado ele dobra pra vocês vejam qual o preço desse aqui que tem a madeira? 80 oitenta 50 esse é 50 e cem reais o trançado cem reais o trançado aquele que a gente mostrou lá na frente que é o ninho de trança que chama aqui são as cores que tem e por enquanto é isso a gente vai mostrar um pouquinho mais aqui isso aqui é o preço da peça? é 12 reais a mantazinha essa daqui já é de os outros é mais trabalhada isso daqui são as camisetinhas são 3 peças 12 reais chegando cliente aqui a gente vai lá pra frente pra poder finalizar o nosso vídeo mostrar o cartão da loja vocês aí já estão por dentro eles vendem no cartão enviam embaixada e qualquer dúvida vocês é só chamar no whatsapp que ela vai passar pra vocês então vamos voltar pra mim agora bom é isso galerinha do bem espero que tenham gostado do vídeo estou aqui com essa máscara caindo mais uma vez mas faz parte com a pandemia a gente tem que se prevenir tem que se proteger estamos finalizando nosso vídeo aqui diretamente de Kelly Baby aqui da Feira Fundá que o parque 18 de maio na Feira do Caruaru para te mostrar onde comprar barato então antes de tudo não esquece se ainda não curtir o vídeo deixa seu like aí pra ajudar o nosso trabalho a crescer pra que o nosso canal aí no YouTube vá mais longe se inscreve ativa o sin de notificação faça parte da família caruaruense você também e vamos mostrar aqui ó esse daqui é o cartãozinho de Kelly ela cortou aqui o nome do telefone não tá valendo mais eu também vou colocar ele na tela aí pra que não fique nenhuma dúvida e você possa entrar em contato e fazer seu pedido aqui diretamente de Kelly Baby economizando comprando barato produto de qualidade aqui na Feira do Caruaru vou ficando por aqui galerinha até o próximo vídeo se Deus quiser valeu tamo junto oi 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 Obrigado.